A primeira dificuldade, quando me sugeriram a possibilidade de, numa conferência, abordar a 20 de Gabriel, foi exatamente que título haveria de escolher, até porque, como já foi aqui levemente referido, neste momento há imensas possibilidades, se eu ouvir falar do 20 de Gabriel em Portugal, que é uma data redonda de 40 anos, programas da rádio, revistas semanários que já vêm há dois meses a esta parte publicando uma série de memórias sobre o 20 de Gabriel, sobretudo até o ano de 20 de Gabriel, jornais viados, a mesma coisa, programas da rádio, de facto há um programa da rádio ao sábado, na Antena 1, na Rádio da Rádio, que é absolutamente extraordinário, tem feito uma abordagem de testemunhos de antigos prisioneiros da PIDE, um dos outros, aproximadamente o Sr. Fernando Rosas, e portanto há toda uma panóplia, toda uma grande quantidade de informação sobre esta data, sobre este incremento, que eu resolvi colocar, de facto, quase como subtítulo, em prol da memória, porque me parece ser mais importante, neste momento, falar daquilo que motivou o 25 de Gabriel, do que, mais do que isso, falar do 25 de Gabriel em si mesmo. Eu estaria, digamos, disponível para responder a questões sobre o 25 de Gabriel, embora na minha locução vá falar, sobretudo, daquilo que motivou o 25 de Gabriel, que é justamente para não esquecermos, para não termos a tendência de esquecer. Aliás, também em Espanha, há um bocado, uma discussão à volta do que se deve preservar, do que se deve esquecer, do que às vezes se quer que se esqueça. E não me parece que isso seja um bom caminho para... Esta coisa foi abaixo. 8. Mas, se não ouvirem, digam-me por favor... Estão ligados? Elas dizem pilhas... Nós dizemos pilhas, a bateria... Eu vou tentar fazer o meu ouvido, e depois, se vier, o som melhor. Bom, porquê a memória, então? Por uma razão muito simples. Porque a memória é, obviamente, um património individual e coletivo. E é, quem queramos, quer não, aquilo que alimenta as civilizações. Elas, todas as civilizações, são, no fundo, o que perdura através da memória. E, portanto, não há pensamento, não há ideias, não há ideias para o futuro sem memória. E, portanto, falar de 25 de novembro em prol da memória é exatamente falar do presente, é falar, sobretudo, de um passado, mas, sobretudo, pensar no futuro. Esta frase, aliás, de que não há pensamento, sem pensamento não há ideias, e sem ideias não há futuro, é uma frase da poetisa Natália Correia, uma figura, aliás, muito chave para a percepção do passado da memória do antes e do 25 de abril, e também do pós-25 de abril, que irei referir nesta minha locução. Portanto, significando conhecimento, a memória pressupõe capacidade crítica, capacidade de intervenção, o que naturalmente incomoda todos os poderes, sejam eles ditatoriais, sejam eles democráticos, sejam de direita, sejam de esquerda, sejam nucleares ou periféricos. Ter memória é sempre incomodativo. Sabemos que as ditaduras tentaram controlar a memória pela censura. E tivemos exemplos bem duros em Espanha e em Portugal. quase ao mesmo tempo. Aliás, ao mesmo tempo. Sabemos que as ditaduras tentam controlar a memória pela violência. Mas também sabemos que as democracias tentam controlar a memória pela inflação da própria memória, até imporem através da propaganda, através da sedução também, aquela memória que é mais conveniente. O objetivo é, porém, o mesmo. Isto é, arrancar a memória que nós, individual e coletivamente, vamos somando e substituí-la por uma outra única e que se pretende seja inquestionável. Ora, nós sabemos que só refletindo o passado, só refletindo a memória, nós podemos escolher inspiração para o futuro. E é neste encontramento que eu apresentarei, enfim, um quadro do que motivou, como disse no início, a revolução do 25 de abril. Falaremos então da memória e da sua importância na construção de uma identidade coletiva. A ditadura do Estado Novo, era assim que se chamava a Constituição de Sousar, após a aprovação da Constituição de 1933, não perseguiu apenas cidadãos por razões políticas, embora seja quase sempre sobre isso, de que se fala quando se analisa o regime liderado, pelo menos em grande parte, pelo professor António Oliveira Sousar. A sua estratégia de defesa dos bons costumes, apoiada na trilogia dogmática essencial, Deus, Pátria e Família, que aliás eram títulos também como alicerces da sociedade que se poderia construir, conduziu também à repressão dos escritores, dos pensadores, de todos aqueles que pela palavra desafiavam atrevidamente a moral estabelecida e vertida naquelas três palavras. Eu quero... Eu sei que o fundo é bastante escuro, já fiz um pequeno ensaio e penso que se consegue ler. O que eu tenho aqui é um poema do Zé Carlos Alírio Santos, poeta, restante, atuante, civilmente, politicamente, antes e depois do 25 de Abril, atualmente depois do 25 de Abril, e esta é uma espécie de retrato, que ele traça de Portugal, precisamente, do 25 de Abril. Um país de tal maneira explorado, pelos consórcios fabris, pelo mango acumulado, pelas ideias nazis, pelo dinheiro estragado, pelo dobrado a serviço, pelo tamanho amarrado, que hoje até já se diz que nos tempos do passado se chamava este país Portugal suicidado. Este é um belo retrato de Portugal de anos 25 de Abril. Obviamente que este poema podia ter-se escrito, que eu me diga que não, mas em 25 de Abril, mas não seria seguramente publicitado, para não ser às escondidas. porque, como disse, o regime de Salazar perseguia os autores, autores malditos, proscritos, aliás, que até entregavam uma lista, uma espécie de index, que nem sequer era exclusiva do chamado Estado Novo, que é a 2ª República. Nós temos agora, nós pensámos na 3ª República. Temos uma 1ª República, que começou em 1910, temos uma 2ª República, que começa em 1926, e uma 3ª República, que começa em 25 de Abril de 1974. E agora vamos fazer-vos um pequeno historial, já de antes, e vamos ver porquê, do início da 2ª República. Portanto, havia um índex de escritores, que foi engrossado, obviamente, com a 2ª República, e manteve-se até ao 25 de Abril. E, depois, como exemplo, o processo judicial, que foi movido, eu vou colocar uma perspectiva das mulheres, de agora, e da prestigiação às mulheres, antes do 25 de Abril, o processo foi movido, às chamadas Três Marias. As Três Marias eram três escritores, uma delas também era jornalista, Maria Isabel de Barbeno, Maria Velha da Costa, e Maria Teresa Horta, por sinal, ainda vi as três, e foi desenvolvido um processo judicial, por causa de um livro, de autoria conjunta, que publicaram em 1972, intitulado, Novas Cartas Portuguesas. Quero lembrar que, o professor Salazar, tinha caído da cadeira, onde repousava, em 1968, no Forte de São Julião da Barra, passava dois anos, convencido, de que ainda governava, e os ministros, então, iam a despacho, diário, para manter a fachada dessa convicção, e acabou de morrer em 1970, no verão de setembro. O professor Marcelo Caetano, sucedeu continuando uma governação, obviamente, já decadente, visivelmente ultrapassada, que nem a suposta abertura do seu governo, a denominada Primavera Marcelista, conseguia disfarçar. Mesmo assim, ou talvez por isso mesmo, a ousadia das três jovens mulheres, não iria passar em coma. Apresentar uma visão de Portugal, a partir de um enfoque feminino, com preeminência para o corpo, num decalque visível e evidente, das cartas de uma religiosa portuguesa, atribuídas a Sra. Mariana Alcorforado, cartas estas, da segunda metade do século XVII, fazer isto, dizia, num país em que ser mulher era quase não existir, foi demais, no meu entendimento, para Marcelo Caetano, e os seus vivos, que se forjaram ideológica e politicamente, no mais profundo salazarismo retrógrado, particularmente em matéria de costumes. Sinto um texto extraído do livro em questão. Antes de fazer tombar a cadeira, vou citar as novas cartas portuguesas, Mónica passou devagar as mãos pelo corpo nu, que assim ia ficar exposto, de fronte da janela aberta, à claridade da manhã. O texto é bastante inócuo para nós hoje, mas não era assim no tempo, porque erotismo era vício privado masculino e nunca tolerado no feminino. As Três Marias foram acusadas por crime de abuso de liberdade de imprensa. A obra foi apontada como pornográfica. E julgadas, veja-se a humilhação, como se julgavam as prostitutas. A estratégia do poder, de Marcelo Caetano, era óbvia. Ao não a julgar num tribunal plenário, no tribunal plenário eram julgados os processos políticos, o regime não concedia a estas mulheres dignidade política e afastava-as, fazendo com que, obviamente, a seriedade, e eu coloco isto em traspas, entre comas, concedida aos escritores homens, que também eram acusados por delito de opinião, essa categorização não era concedida às vezes. O poeta Alexandre Onil, infelizmente falecido pouco depois da Revolução, mas de uma ironia fabulosa nos seus textos, foi testemunha abonatória de uma das três acusadas. E expôs, com essa mesma ironia que lhe era tão característica, o ridículo da acusação. Cito Alexandre Onil, se os homens têm feito das mulheres objeto de prazer, porque não há de fazer a mulher, mesmo que por via irónica, do homem também um objeto de prazer? Como todas as vezes sucede, a quem exerce o poder de forma absurda? E é da alma disso que acontece com as ditaduras. O processo movido às autoras de novas cartas portuguesas acabou por trazer dissabores ao regime entre os anos de 1972 e 1974. Foi, aliás, o período em que durou o processo. Manifestações de solidariedade tiveram lugar um pouco por todo o lado no mundo democrático, desde a ocupação por mulheres da embaixada portuguesa na Holanda, manifestações feministas de repúdio desse processo em Washington e Paris, ou o empenhamento protestativo de figuras ilustres como Simone de Beauvoir ou Marguerite de Horá. Também grandes editoras francesas, como a Galinária de Rassé, fizeram propostas de tradução e publicação deste livro polémico, ainda em pleno julgamento. Uma rede de TV norte-americana veio mesmo filmar o julgamento, o que motivou, aliás, um aparato policial desmedido se comparar com o facto de, ao mesmo tempo, no mesmo tribunal, estar a decorrer o julgamento dos carralheiros da ARA, que é a Ação Revolucionária Armada, uma organização militar do Partido Comunista Português. A televisão veio para filmar as Marias, e não veio filmar o processo que estava envolvido a esse grupo armado da resistência ao regime. Ora, a estratégia do regime, ao considerar o caso como um delito comum, como já se reparou, falhou com o estrondo. Despolitizar o processo, revelou-se um fracasso, e amesquinhar as escrituras ao julgá-las por má conduta, por atentado aos bons costumes, teve um efeito de bumeranga, já que os costumes nunca são neutros. Aquele de Portugal que calava as mulheres era o mesmo que enviava jovens a paz para uma guerra em África, uma guerra impossível de ganhar, e à qual também o texto das Três Marias trazia referência. E eu quero mostrar-vos exatamente isso, se isto andava à frente. Devia. Exatamente. O texto que tem aqui é extraído de novas cartas portuguesas, como podem ver na descrição aí embaixo, uma carta imaginária, obviamente, que foi, que aparece neste momento no texto. Cito, A verdade, Marina Maria, é este medo que a gente apanha quando para cá vem e não nos larga mais. Sempre a gastar o peito da gente. A coragem é pouca e fácil para quem está longe e não houve os tiros à roda do corpo à porfia de matar a vida de um homem. Até uma carta de um soldado chamado António, de uma rapariga chamada Maria, a servir a Lisboa. Os mulheres, normalmente, tinham muitas satisfações criadas de servir, as domésticas. Uma das autoras, Maria Velho da Costa, afirmou 30 anos depois, portanto, por volta de 2002, que está convencida que o julgamento se baseou num pertenso insulto à moral para que o poder não fosse obrigado a nomear o inominável. Cito, Maria Velho da Costa, o livro, escrito hoje, seria relativamente inocente. O problema residiu nas referências políticas sobretudo à guerra colonial, de quem é exemplo, obviamente, este texto. Talvez valha a pena aqui fazer um curto historial do que foram em Portugal nas relações entre o poder político e a criação artística, sobretudo quando o erotismo e os sexos estão presentes. Sempre foram tensas, independentemente da matriz ideológica dos governos. deixando do lado a polêmica à volta das cartas de uma religiosa portuguesa, que é uma grande polêmica, como disse há um bocado atribuídas à Sra. Mariana ao Conforado, eu quero fixar-me num registro desta história das relações tensas, mas apenas no século XX e já em tempos da república. Uma das mais violentas crelas públicas havidas em Portugal estalou com a publicação pela editora Olisipo, que era propriedade de Fernando Pessoa, em maio de 1922, por causa da publicação do livro Canções do poeta António Boto. O tema tratado era o amor homossexual, o que talvez não fosse motivo suficiente para a polêmica, só que era a primeira vez que um poeta quase assumia claramente e publicamente a sua homossexual moral. A pessoa sabia a bomba que estava a soltar e talvez percavidamente o que foi explicava na revista contemporânea que ele também dirigiu a sua decisão em publicar a obra do Boto refugiando-se num esteticismo verdadeiro que, contudo, não conseguia esconder a realidade temática. Ora, a pessoa escreveu exatamente isto para tentar justificar a publicação do texto de canções, do livro Canções de António Boto. António Boto, no seu livro Canções, se revela um dos tipos mais perfeitos e mais íntegros de estética que se pode imaginar. Porque se afasta de toda a moralidade no modo porque canta a beleza física e se afasta de toda a imoralidade no modo como canta o presente. A França de Pessoa, naturalmente bem firme na convicção helénica do seu heterónimo Ricardo Reis, colocava as canções de Boto sob a alçada do diálogo estético da Grécia Antiga, excepcionando a força subversiva dos poemas de António Boto que conceptualizava especificamente o amor subversivo. tentou-se afirmar a sua defesa ainda de um modo mais explícito neste texto que projeto agora. O instinto sexual normalmente tendente para o sexo oposto é o mais rudimentado dos instintos morais. A sexualidade é uma ética animal a primeira e a mais instintiva das éticas. Como porém o estético acanta a beleza sem preocupação ética, cede que a cantará onde mais a encontre e não onde sugestões externas à estética como a sugestão sexual o façam procurado. Já percebemos que o pessoal bem tentou explicar o inexplicável. Apesar dos esforços pessoanos, o milieu intelectual de Lisboa iria insurgir-se violentamente contra uma poesia e os seus defensores que equacionava os preconceitos da época. Pedro Titorio Pereira uma figura bem conhecida por Estado Novo que liderava a então intitulada Liga de Ação dos Estudantes de Lisboa e se tornaria futuramente uma das figuras mais próximas de António Lúdico de Salazar que foi por exemplo embaixadora aqui em Espanha em Madrid nos Estados Unidos no Reino Unido foi ministro da presidência do Conselho portanto do próprio Salazar este Pedro Titorio Pereira adoria de propor no decurso da polémica entretanto instalada em entrevista ao jornal à época algo como isto ele exigia fiscalizar as livrarias e meter na ordem os artistas decadentes os poetas de Sodoma já vão lá o que é que é isto os editores autores e vendedores de livros e morais e na sequência desta reivindicação ou reclamação o governo civil de Lisboa mandou apreender o livro Canções da António Bota o livro o texto que lá se livrou Sodoma Divinizada que era um texto de Raul Leal que é um poeta do Ofeu muito sabrão e que integrou este texto esta mesma polémica e ainda um livro titular Decadência de uma autora de nome Judite Teixeira que era simultaneamente colaboradora da revista Contemporânea três de uma versão mas a liga dos estudantes cria mais os livros continuavam vendendo-se por baixo do alcance uma prática muito comum em Portugal e por isso essa liga publicou um manifesto violento contra os maus costumes do tempo pedindo a intervenção da lei já não apenas do governo de Lisboa mas agora da lei do país a pessoa replicou com um aviso por causa da moral onde escrever ser velho ser novo é não ser velho ser velho é ter opiniões ser novo é não querer saber de opiniões para nada ser novo é deixar os outros irem em paz para o diabo com as opiniões que têm boas ou más boas ou más porque a gente nunca sabe como as quais é que vai para o diabo esta é a resposta de pessoa numa coisa chamada aviso por causa da moral ao manifesto da liga de estudantes de Lisboa também de um leal e dos visados escreveriam um texto de resposta em que o lado uma lição do moral aos estudantes de Lisboa e ao descaramento da igreja católica lhe valeu um chorrinho uma enxurrada de insultos por parte dos estudantes e uma defesa refeita uma vez mais por pessoa num texto intitulado sobre o manifesto dos estudantes a polémica haveria de acalmar durou uns 3 ou 4 anos portanto a comissão em 22 mas já depois do golpe de estado que iria instalar uma ditadura militar em Portugal em 28 de maio de 1926 e que iria abrir as portas à ditadura do estado novo e ia surgir numa revista intitulada Ordem Nova um texto de um autor que já irei identificar mas que essa revista tinha um estatuto editorial absolutamente famoso estou aqui a projetar esse impacto do estatuto editorial que é de facto algo absolutamente estranho então ela apresentava-se como antimoderna antiliberal antidenocrática antigo-volucidista e antiburguesa contra-revolucionária reacionária intolerante e intransigente consolidária com escritores jornalistas e quaisquer profissionais das letras das artes e da informação Ora nesta mesma revista com este estatuto editorial um senhor de nome Marcelo Caetano escreveu um artigo intitulado Arte Sem Moral Nenhuma de que vos deixo aqui um extracto se escutá-lo lá fora parece que seguiu o texto de Thomas Alcaetano é esta prevista com estas características e que dá um humor apesar de já ser muito tarde volta à polémica tem ultimamente aparecido nas livrarias alguns precedidos de recline reclame a publicidade que era uma moda na altura muito interessante estava a surgir em grande nesta altura vários livros oficinos houve já uma inundação parecida aqui há uns anos como um tal senhor Raul Leal publicou um opus intitulado Sodoma Divinizada que nas montas era rodeado pelas canções de um tal António Boto e por um livro de grande formato intitulado Decadência de uma desavergonhada chamada Judite Fechner para palavras para quê diríamos nós hoje o jovem Marcelo Caetano futuro líder ideológico da mocidade portuguesa que era uma organização juvenil fascista do Estado Novo e sucessou de Oliveira Salazar no governo da nação a partir do ano de 1968 desde muito novo estava armado da lâmina sensória e portanto a acusação feita às Três Marias 46 anos depois no seu conceito também elas umas desavergonhadas não trazia novidade nenhuma só para verem mais uma pequena nota deste historial de relação tensa entre poder e tudo o que que seja arte erotismo e sexo em 1970 saiu um único número de uma revista chamada Grifo um inédito de uma autora de seu nome Maria Leira Barreiros intitulado Três Narrativas onde está explícita de forma desafiadoramente livre para a época a materialização amorosa no feminino o texto é um bocado violento mas eu quis trazer o mesmo mas a fressura com ela era longa e doce e repintado como um dióspir maduro ela a cabra de vermelho só nela me encontrei e descobri a minha enorme violência a fúria da minha boca a atividade faminta da minha liga o gosto do dióspir a solidar da casca do peço o amor para ela para ela fui um macho com mais sabedoria nas mãos de um macho e doce e quieta como uma mulher qual foi o resultado deste texto da publicação o texto não escapou ao lápis azul da censura que agora se chamava exame prévio é o último nome da censura em Portugal e Maria Leira Barreiros foi despedida do Banco Nacional Doutorio Marino onde trabalhava e não é difícil de perceber-se porquê lembramos que o Banco Nacional da Bíblia era um banco do Estado que era uma espécie de banco de Moçambique uns anos antes em 1966 Natália Correia compilaram uma seleção de textos eróticos intitulada Antologia de Poesia Erótica e Satírica com prefácio e anotações suas e editada pela Afrodite toda a edição foi apreendida e os responsáveis levados a tribunal plenário para que estes foram a plenário as Marias iriam a tribunal comum e todos os responsáveis Natália e o editor Gonçalo Azar era assim quer dizer-vos mesmo no final do seu concelar o poder político não gostou que a poetisa portanto uma mulher e que a profima tenha exposto à comunidade leitora estas facetas tão características do modo de ser português como sejam o erotismo já conhecido nos conselheiros medievales mas cujo ensino estava proibido no ensino básico e secundário atual como chamámos hoje no alto de ensino secundário a provocação licenciosa o humor do seito ou do palavrão o discurso escravo